Oh, por favor viu, eu quero silêncio no ambiente, tô dando cagada mesmo, só um minuto, e agora? Eu não tenho moral mesmo, pode ver se eu falo, não falo nada até agora, vai, quem tá comigo bate uma palma, Ixi, tô ouvindo, não, o que eu queria falar pra vocês, fica quieto meu, fica quieto eu falar, o que eu tenho pra falar pra vocês, é o que eu já falei, no ano passado, no retrasado, por isso que eu vou falar de novo, vai demorar uma hora, um hora pouquinho, mas é rápido, é que foi um ano passado, eu posso assistir em casa, não, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte, O espírito natalino, que dizem por aí, é por causa da vingança de luz, toda a história que todo mundo conhece, eu conto o espírito natalino com uma amizade, a família, pra mim o espírito natalino é isso, entendeu? Tá todo mundo reunido, às vezes a gente queria que tivesse pai, mãe, irmão, aqui também, pra comemorar comigo, eu queria, às vezes não porque eles estão viajando, às vezes a gente não pode ter o parente que quer perto, porque já partiu, não tem mais jeito de voltar, mas é, o que a gente pode fazer, é isso, a família briga, discute, às vezes a brincadeira que era pra acontecer, sai do controle, mas a gente sabe, que assim, quando tem uma família, pra unir a gente, você não precisa ter dinheiro, você não precisa ter nada além, do que... Ai, gostou! Calma, Thiago, tô terminando, porque o que eu queria falar era isso aí, saber que às vezes a gente briga, mas na família a gente tem o suporte, sempre você vai ter o seu irmão do lado, vai ter um cunhado, vai ter a sua esposa, uma filha, um filho, isso a gente vai levar. Agora, às vezes a gente não consegue o que planeja, que é uma casa, um carro, mas é isso que eu falo, o que vale a pena pra gente é ter essa união, e é por isso que todo ano, se Deus quiser permitir, a gente vai estar aqui em casa, ou na casa de algum, eu não sei se eu vou estar aqui em Nimeira, mas eu vou vir pra gente fazer isso, pra relembrar e pra unir cada vez mais a família. O que eu tenho pra falar é somente isso, eu muito obrigado a ter sido aqui. Aplausos